Garçom Já pentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e ter algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derrama Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Quem tá feliz faz barulho Aê moça Esse é o after mais estornado do Brasil Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e ter algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a cerveja, derrama Tá bonita, hein? Mais alto E essa angústia é uma bebida E essa angústia é uma bebida Durama a tristeza do meu coração Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade E eu sou apenas um qualquer